Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um episódio da série de Minecraft Exatamente galera, vocês estão gostando muito dessa série Todo vídeo que eu posto aqui no canal, tem alguém que comenta Quero a série de Minecraft, trazo o Minecraft, volto com o Minecraft Tô inclusive dando coração em vários deles Então, o pedido de vocês é uma ordem Está aqui agora a série de Minecraft E é o seguinte galera, eu tô pensando em trazer agora mais vídeos de Minecraft Eu tava trazendo um só por semana pra vocês Mas se vocês quiserem que eu trague dois por semana Deixa bastante like nesse vídeo, tá? Deixa bastante like nesse vídeo, que se tiver muito like Essa semana ainda vai sair um novo episódio de Minecraft Então, eu conto com vocês, tudo depende da ajuda de vocês, tá bom? Então, enfim, vocês estão mandando também muitas dicas sobre Minecraft Sobre algumas coisas que eu posso fazer aqui no meu mapa e tudo mais E eu tô amando, inclusive vocês me ensinaram várias coisas que eu não fazia ideia, entendeu? Ó, no último episódio a gente foi naquela direção E achamos um navio, né? Um navio abandonado Galera, se tiver, olha só Galera, se tiver aqui sol na minha cara Alguns reflexos de sol, olha só minha mão Isso é sol É porque a percebida tá fechada e aí fica dando esses negócios de sol aqui Mas não reparem, tá? É porque eu tô gravando esse vídeo de manhãzinha Porque eu tava doido pra jogar Minecraft Com sol, sem sol Com sol, sem sol Com sol, sem sol Vou parar de brincar, vamos jogar E aí, a gente foi... Nossa, gente, tá dando... Nossa, galera, tá dando um pouco de lag por causa dessa chuva Vocês até me falaram como é que tira essa chuva, mas eu não lembro É algum tipo de comando Vocês falaram que aperta T Aí escreve barra E aí escreve... É... É... Tô... Comando desconhecido incompleto Não é que era o comando, gente? Vocês tinham me falado no comentário Pra eu tirar a chuva Ou um comando pra eu tirar a chuva Mas eu não lembro qual que era o comando Ah, galera, enfim Eu vou ter que ficar com chuva Ou esperar essa chuva passar aqui Será que se eu dormir ela passa? Eu sei que... Mas eu só posso dormir à noite Ou durante temporais Mas tá com o temporal Olha lá fora, o temporal que tá dando Ai, meu Deus Eu dei spoiler do que eu fiz aqui Meu Deus do céu Eu não posso dar spoiler Tá, galera Eu dei uma pesquisada E pelo visto eu tenho que permitir comandos aqui Iniciar gondulã Aí eu tenho que escrever assim, ó Weather... Clear Será que parou? A chuva parou? Parou! Parou a chuva! Isso! Vocês me lembraram que tem esse tipo de coisa que dá pra fazer aqui E eu acabei de fazer e realmente parou a chuva Isso é muito bom Vamos ao que interessa Agora eu posso mostrar pra vocês Fiz algumas alterações aqui na nossa casa Eu não sei se eu já tinha mostrado isso Já? Já, né? Isso aqui eu fiz, né? Que é tipo um deck Pra eu pegar os meus navios E você sobe aqui e você vê a casa com a arvorezinha e tal Aqui do lado eu já fiz uma plantação, tá, galera? Já fiz uma plantação Porque eu tava precisando muito de comida E comida eu tenho agora com essas plantações, entendeu? Vou começar a plantar umas coisinhas aqui legais Eu acho que vai ser legal Eu descobri que quando coloca um negócio Ele consegue umedecer a terra a quatro blocos de distância Então coloquei aqui esse negócio gigantesco Com uma bolinha de água ali, ó E já consigo plantar bastante Ó, tá até colhendo aqui, ó Tá até... Olha, olha que brudinho! Nem mudinha, tá nascendo Ai, que linda Aqui, galera Eu tenho uma galinha Ela tava andando por aqui Eu não sei como ela apareceu aqui E aí eu tava com esse negócio aqui na mão, ó E aí com esse negócio na mão Eu fui trazendo ela e fiz esse buraco pra ela ficar aqui Porque eu ainda não tenho um galinheiro, entendeu? Então fiz esse buraco, tá aqui Eu posso fazer um galinheiro mais tarde Vocês falaram muito pra eu colocar alguns animais aqui Fazer tipo uma fazendinha, né? Então o pedido de vocês é uma ordem Vou fazer tipo uma fazendinha Ter vários animais aqui Pra gente cuidar e ter várias coisas, né? Então quero fazer também uma mina, tá? Quero fazer uma mina pra eu começar a minerar Porque assim, eu minerei uma vez Que foi quando eu comecei a série de Minecraft Peguei até ferro e tudo mais Inclusive minha picadeta de ferro tá acabando Eu tenho que fazer mais Ah, depois que eu minerei isso Eu nunca mais minerei Então assim, minhas coisas tão acabando E olha aqui o que temos aqui Mapa do tesouro, galera Hoje a gente vai descobrir o que tem nesses mapas do tesouro Deixa eu colocar algumas coisas aqui Isso aqui são flores, galera Que eu fui lá do outro lado da ilha E colhi Porque pode ser que eu precise delas Pra decorar, entendeu? E aí eu fui andando assim E pegando algumas flores, tá vendo? Pra decorar ali aquela parte da frente Da casa e tudo mais Vamos colocar essa alga ali Osso Ai, osso eu vou levar Sabe por que eu vou levar, galera? Metade dos ossos? Porque se eu achar um lobinho Eu pego Porque eu tô muito triste Que o nosso lobinho morreu Sério Eu fiquei extremamente chateado De verdade Porque foi o meu primeiro cachorrinho A gente fica chateado com essas coisas Vamos fazer aqui então Uma picareta de ferro Eu posso pegar isso aqui, ó Vocês falaram que se eu pegar isso aqui E preencher assim Ele vira Não, é tudo Aí, ele vira ferro normal, galera Tá vendo? É muito importante que vocês comentem, galera Que vocês me deem várias dicas Porque assim Só assim que eu consigo fazer alguma coisa Nesse Minecraft, entendeu? Sem vocês eu não ia conseguir fazer nada Vamos pegar aqui Vamos fazer aqui Palito Palitinho, palitinho, palitinho E faz, ó Picareta de ferro Beleza Picareta de ferro feita Pô, podia fazer uma pá também Podia fazer uma pazinha também Que a pá é bem útil Vamos fazer aqui uma pá Beleza Essa pá Não vai ser utilizada mais Agora temos tudo Vamos atrás Do nosso tesouro É, mas pelo visto Tá ficando de noite Olha lá Vocês me falaram pra eu sempre Olhar se tá ficando de noite Antes de sair Porque se não eu saio Fica de noite Aí tem bicho Aí eu morro Se eu morrer Eu acho que eu nem acho mais Ah, se bem que eu dormi já, né Porque se eu começar longe daqui Eu não vou mais achar minha casa Eu vou ter perdido a casa E a série vai acabar Então não posso morrer, galera Deixa esse sol se pôr aí Vamos lá dormir Que aí a gente vai Em busca Do mapa do tesouro Na verdade em busca Do tesouro do mapa, né Porque o mapa do tesouro Já tá com a gente Então vamos mimir Olha a calça Olha a minha calça brilhante, galera Olha Olha que linda Minha calça brilhante Olha isso, galera Ai, eu tô amando Minha calça brilhante Enfim Vamos lá Vamos focar aqui Vamos atrás desse barco Entrei Uai Que estranho, galera Ah, eu não dormi, galera Eu não dormi E a chuva começou de novo Mas agora eu vou dormir Ela vai acabar Quer ver? Nossa, que coisa Tá insistindo em ter chuva aqui Enfim Vamos lá Chuva parou Chegou a hora Vamos para o mapa do tesouro Tá Se eu não me engano Eu tenho dois mapas do tesouro aqui Olha esse aqui Eu tô bem longe, inclusive Tá Vamos para lá Porque pelo visto É para lá que os tesouros ficam Então nós vamos atrás dos tesouros agora E aí Eu já chequei aqui se tem baú Deixa eu só dar uma olhadinha, galera Às vezes tem um baú aqui que eu não vi Tem baú aqui não, galera Eu tava enganado Vai, me dá um baú Eu só quero um baú Ah Tô morrendo Tô morrendo Beleza Beleza Não vou mais ficar ali, não Bora atrás do mapa do tesouro mesmo Tá, vamos lá Vamos continuar aqui pra lá Vamos continuar andando pra lá Cadê? Cadê o mapa? Cadê o mapa? Ó, tem esse E tem esse Seja lá qual for Ó, esse aqui Pelo visto eu ando Eu mexi, ó Se eu colocar ele aqui Será que Ah Não, mas quando eu remo Eu não consigo ver ele Tá, não tem problema Vamos lá Vamos reto E a gente vê onde é que vai dar Olha isso, galera Eu amo esses recifes de corais Depois eu quero passar nesses recifes de corais E coletar esses corais Que geram luz E alguns desses corais coloridos também Pra colocar lá perto da nossa casa Entendeu? Porque eu tô pensando em fazer Um outro andar subterrâneo Que vai ficar embaixo da água Só que vai ter vidro ainda Então Vai ser meio que Um vidro inteiço Que vai deixar a casa meio submersa também Olha isso, galera Tamo chegando no X Calma Eu não sei se tem bicho Eu esqueci de pedir pra vocês Pra me ajudarem A falar se tem animal Perto do X Tomara que não tenha animal Que fique rodeando Ou guardando tesouro Tamo chegando Tamo chegando Uuuuh Meu Deus Uma tartaruga Uma tartaruguinha Que linda que você é Cara Você não vai lá pra casa? Olha isso, galera Olha que linda Essa tartaruga Você não quer ir lá pra casa? Pra brincar lá comigo? Me digam aí Tem alguma coisa Que eu consigo fazer com essa tartaruga? Olha, tem outra ali, ó Tem alguma coisa Que eu consigo fazer com ela? Sei lá Montar nela E começar a nadar mais rápido? Se não tiver Podia colocar isso, hein? Algum tipo de animal Que você monta nele E consegue nadar mais rápido Sei lá O golfinho Né? Podia dar pra montar no golfinho Enfim Não vamos desfocar não Bora Que a gente acabou de chegar No nosso tesouro Beleza É bem aqui, galera É bem aqui Vamos cavar Eita Aqui Meu Deus Encontrei Esse é o baú, galera Vocês estão preparados? Será que se eu abrir ele Explode alguma coisa? Não deve ser tão fácil assim, né? Vocês devem agora Tá rindo de mim Falando assim Brenner, não abre Você vai explodir tudo Será que eu vou explodir tudo, galera? Eu vou abrir Eu vou abrir e correr Abrir e correr Ah! Pera Meu Deus Temos ferro Temos esmeralda E vocês falaram também Que esmeralda É como se fosse o dinheiro do jogo, né? O esmeralda eu posso fazer trocas Então Dinamite Que doido Eu quero explodir Comida Que é muito importante Tô precisando Uma espada de ferro nova Cristais de prismarinho Não faço ideia De pra que serve isso, né? Depois vocês até me falam Pra que serve isso E coração do mar Vou pegar Parece importante Tem um nome amarelo Me digam aí, galera Nos comentários Pra que serve Cristais de prismarinho E coração do mar Me ajudem aí Porque eu tô meio perdido aqui Mas beleza Encontramos o baú do tesouro Mas agora, galera Não acabou Esse baú do tesouro aqui Então Esse mapa do tesouro aqui Que a gente já checou Eu vou Descartar ele Porque agora Temos esse daqui E ó A gente tá perto, galera A gente tá perto E vamos atrás dele também Vamos ver O que nós vamos encontrar Nesse outro baú do tesouro Será que tem diamante, galera? Tem chance de eu achar diamante Nesses baús? Seria tão legal Achar um diamantezinho Tô chegando perto Porque o mapa tá se revelando O mapa tá se revelando Galera, vamos lá Vamos andar Vamos andar Quando a gente tá navegando, galera A gente começa a criar até músicas Quer ver? Olha essa ilha que legal Olha aquela ilha que legal Agora eu vou parar de cantar pra vocês Porque agora eu vou achar um baúzinho legalzão Esse é aquele navio abandonado Que a gente encontrou no último episódio E a gente já explorou ele E perto dele tem o nosso baú do tesouro O baú do tesouro Pera, o X tá na água O X tá embaixo da água Mentira Eu vou ter que cavar aqui? Ah, galera Debaixo da água é difícil Como que eu vou achar um baú aqui? É impossível Galera, vocês têm alguma ideia? Como que eu posso achar esse baú aqui? Eu não faço a menor ideia Galera, olha aquilo O que que é aquilo? Vamos lá Pera, não, pera Calma Antes de eu começar a cavar Esse baú do tesouro Que vai demorar bastante Vocês estão conseguindo ver aquilo? Olha aquilo ali Não, eu não vou chegar perto, galera Eu não vou chegar perto Porque eu tô com medo Mas parece ser um templo submerso Caraca Ó, eu não vou lá Porque eu não sei o que temos lá Mas comenta aí embaixo O que que tem lá pra me ajudar Comenta aí O que que eu posso encontrar lá E se vocês querem Que eu vou lá no próximo episódio Porque eu não sei Se eu tenho que tá mais forte pra ir lá Ou se eu já posso ir lá Que vai ter algum baú do tesouro também Comenta aí, galera Pra me ajudar Porque eu não faço ideia Vocês sabem muito mais do que eu Tá, vamos vir aqui nesse X E vamos tentar cavar Vamos tentar achar O nosso baú do tesouro É ele que eu vim buscar É ele que eu tenho que achar Ah, galera Aqui eu não vou achar Esse baú do tesouro aqui não Como que eu vou cavar esse negócio, velho? Não tem como Tá, vamos lá Vou descer de novo E vou tentar cavar Mais pra cá Será que por aqui eu encontro? Ah, galera Como é que eu vou achar esse baú? Ah! Toda hora eu tenho que ficar subindo Pra respirar Ah, não Assim tá chato Assim não deu Que eu vou conseguir achar esse negócio Tá, deixa eu tentar cavar pra cá Cavar aqui, ó Um buraco reto aqui, ó Ah, já caí no negócio Que não dá pra cavar Tá, aqui Vou cavar aqui Ai, galera Eu saí muito de perto do meu X Volta pro X, volta pro X, volta pro X Volta pro X, volta pro X O X é aqui Então eu vou descer E vou cavar Vamos cavar, vamos cavar, vamos cavar Ah! Tô morrendo, tô morrendo Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ah! Deixa eu comer um pãozinho Pra recuperar minha vida É, galera Tá difícil achar esse baú do tesouro aqui Mas vamos lá Nem que eu tenho que esburar Car esse negócio todo Vai que eu acho diamante Não sei Às vezes tem diamante aqui Eu tô Eu não posso desistir Não desista dos seus sonhos, galera Não desista E meu sonho é achar esse baú Bora achar o baú Bora Bora que dá pra achar Bora Cavando, cavando, cavando Eu vou cavar tudo, galera Vou cavar tudo Ai, peraí Ai, meu Deus do céu Tá ficando de noite Deixa eu tentar pelo menos Dar uma iluminada aqui Pra não ficar nascendo muito bicho Em volta de mim É, não vai adiantar nada Essas tochinhas de nada Mas tudo bem Volta aqui Vamos ver se eu acho o baú do tesouro Ó, cava, Brenner Cava, 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 cava Pra cá, cava Achei, achei Deixa eu respirar Respirei Galera Me contem aí se vocês viram o baú E eu não Porque provavelmente Esse baú tava visível o tempo inteiro E eu que não vi Então se você viu esse baú Antes de mim Comenta aí o minuto que você achou o baú Por favor Porque eu acho que ele tava aqui o tempo inteiro Só eu que não tinha visto Ó, vamos quebrar esse negócio que tá em cima dele aqui E abrir Temos esmeralda Ouro Ferro Ai eu tenho que pegar rápido Mais TNT Ai meu Deus Espada Volta pra cima Volta, 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 volta Voltei Eu fiquei empolgado demais com o baú E acabei esquecendo que eu tenho que respirar Vamos lá pegar o resto das coisas Pegar o resto do tesouro Beleza Tem mais peixe Isso aqui que eu não sei pra que serve Peixe e a bola Volta, volta pra cima Ai meu Deus Tem um bicho ali Tem um bicho ali, tem um bicho ali, tem um bicho ali Meu Deus Volta pro barco Olha isso Vem cá Vem cá que eu vou te buscar de barco Cadê você? Meu Deus É, não, vambora Eu vou ficar aqui não galera Vambora Olha só o que a gente achou galera Nós achamos ouro Esmeralda Ferro Coração do mar Que eu não faço ideia pra que serve Vocês vão me ajudar aí nos comentários Que o style de pris marino E bastante comida Que foi muito importante pra mim Eu gosto muito de comida Pra mim o melhor de tudo Sai daqui Vocês estão muito Vocês não vão me pegar em cima do barco Pra mim o melhor de tudo galera Foi aquele templo que a gente encontrou Vamos chegar lá perto? Eu quero chegar pelo menos perto Eu acho que não acontece nada comigo se eu chegar perto né Tem algum guarda? Algum tipo de zumbi guardião que fica por aqui? Meu Deus galera Olha aquilo Tem um tipo de Meu Deus Meu Deus Galera Eu tô sendo atacado Eu tô sendo Meu Deus Eu tô sendo atacado galera Alguém quebrou o meu barco Meu Deus Deixa eu colocar o barco aqui e subir nele e ir embora Meu Deus Eu não quero chegar lá perto não Galera Eu cheguei lá perto e eu perdi o barco Que que foi isso? Aqueles peixes lá de longe Conseguiram atacar meu barco? Meu Deus galera Eu não chego perto desse Desse templo Tão cedo Enquanto eu não tiver Uma armadura boa Entendeu? Caraca Mas pelo menos eu sei que tem um templo ali Eu sei que tem um templo ali E se vocês me falarem o que eu tenho que fazer Eu posso explorar ele E eu acho que vai ser muito legal Eu acho que eu posso encontrar coisas legais Porque é um templo gigantesco Tá Vamos voltar pra casa Meu Deus galera Eu tô de cara com aquilo que apareceu ali Caraca Era um templo de verdade Me ajudem Que que era aquilo? Vocês tem que me ajudar Encontrei minha casa Encontrei nossa casa Ai Encontrei nossa casa Ai eu amo esses corais galera Eu consigo achar minha casa de onde eu estiver Porque é só eu seguir os corais Isso é um recife de corais Eu acho a coisa mais linda do mundo Vamos entrar aqui na nossa garagem Aquática Subaquática Que foi feita justamente pra eu chegar em casa Em segurança Parei aqui no drift E vamos voltar pra casa Chegamos em casa galera Chegamos Conseguimos várias coisas Mas Eu vou finalizar esse episódio por aqui Me ajudem aí nos comentários Nas questões que eu levantei aqui pra vocês Nas coisas que eu perguntei Se vocês quiserem Eu vou checar aquele tempo No próximo episódio Continuem Apoiando a série de Minecraft Se vocês deixaram muito like Eu vou trazer outro vídeo de Minecraft Ainda essa semana Então Deixa bastante like Fechou? Deixa bastante like Que eu vou trazer o mais rápido possível Então galera É isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você não for inscrito Se inscreve no canal Se você caiu aqui de paraquedas Fechou? Se inscreve no canal Que tem vídeo todo dia Aqui no canal pra vocês Não de Minecraft Mas tem vários vídeos legais aí Pra vocês de Minecraft Fechou? Não esquece de deixar o like Pra ver que vocês estão gostando dessa série E é isso galera Um beijo E tchau 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 Tchau